Bom dia, meu povo! Aqui um cuscuzinho, meu nome é Tietchan, que a gente gosta de um cuscuz. Esse leite aqui é dos gado de vô, das tétras das gado de vô. Eu sobro aqui pra tirar nota. E agora o leite entra aqui no cuscuz. Ui, a nota caiu, eu não gosto de nota, não. Ó, gente. Dá uma mexidinha. Não é, gente? Cuscuz com leite é bom demais, gente. Aí eu faço o que agora? Coloco um ovinho. Ovinho, isso mesmo. Um ovinho bem fritadinho, com a manteiga da terra, meu povo. Olha só, meu povo. Comeu um ovinho. E agora, gente, um cafezinho. Um cuscuz com leite combina com o quê, meu povo? Isso mesmo, um cafezinho. Agora vai entrar um cafezinho aqui, pra gente colocar pra vocês. Hora do café. Um cafezinho quente, um cheiro do mato. O sol iluminando, meu ser. Não, é pra tomar banho mesmo, porque eu gosto de café. E os besouro no ovo, porque aqui é cheio de besouro. Aqui, gente, o cafezinho pelando. Quente não, de beijo. Comer um com as coisinhas ou com o outro. Bom demais. Não toque. E aí, gente, o cafezinho, 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 Obrigado.